Oi galera, tudo bem? Tô super feliz hoje de estar aqui estreando o programa Um Dia Comigo. O novo programa que vai rolar no FHITS TV toda segunda-feira pra vocês conferirem como é que é esse dia com a gente. Porque na hora da festa, que hoje tem uma super festa, é o evento da Ken, revista que tá comemorando 15 anos. E aí o evento pede aquela produção. Mas e antes? Como que é essa correria? Como eu escolho o look certo? Vou mostrar tudo pra vocês e não sai daí! Eu já cheguei falando, me mostra o que é novidade, mas me mostra o que é neutro. Porque, gente, eu já escolhi o meu vestido. Tenho em mente, na verdade, eu não escolhi. Eu sei que eu quero usar um vestido chamativo, com uma cor alegre que tem a ver com o verão. Então eu vim nos sapatos neutros, nudes. Ou ia ser preto, ou ia ser nude. Mas eu decidi que o nude, eu não vou errar, vai ficar menos grosseiro, mais chique. E eu já me apaixonei por esse aqui. Três motivos. Primeiro, tem plataforma. Então me deixa mais segura. Eu amo plataforma e é uma super tendência. Segundo, o salto é fino. E fino tem tudo a ver com a noite. Que vai ficar mais elegante, eu vou usar longo, então é uma ótima opção. E o terceiro, gente, é o mais especial. Porque o peito do pé vai ficar aberto, vai ficar livre. Não tem nenhuma tirinha, não tem nada pra atrapalhar. Então isso vai ajudar a alongar e, consequentemente, me deixar mais alto. Adorei! Então vou nesse mesmo. Paixão à primeira vista. Vou contar uma coisa pra vocês que eu sou muito chata. Não importa, pode ser o sapato mais lindo do mundo. Se não for confortável, gente, ou não usou. Então conforto em primeiro lugar pra curtir a festa numa boa. Ah não, mas esse aqui é o 36. Você tem uma numeração maior, por favor? Tem o pé grande. O que é 37, só não rola. Agora sim, Brasil. Gente, super confortável, adorei. Mas uma dica super especial também, que eu vejo sempre, é se sua roupa tá tampando um pouco o salto. É importante que tampe um pouquinho, sabe? Não pode aparecer muito nem tampar muito. Metade, metade. Meio, meio. Gente, sapato escolhido. Agora é hora do look. E reza, reza comigo que eu só tenho três horas pra tudo ficar certo. Eu espero que sirva o vestido, porque se não servir, não tem nem tempo de arrumar. Não sai daí, vem comigo. Hora do vestido, cheguei aqui na Trinitá e eu já dei uma dica pra vocês. Eu disse que eu queria uma coisa bem chamativa, mas que seja um chamativo discreto. Tem que ser chique ao mesmo tempo, né? Esse tom eu achei super a cara do verão. Um laranja discreto. Eu acho que vai ficar bonito no meu tom de pele. Eu tenho cabelo escuro, então eu acho que pode chamar bastante atenção. Só que o que eu mais amei foi esse aqui, gente. Ele tem uma transparência, que eu acho super elegante. Aqui no decote em V. Esse cinto, que eu acho que vai ser o máximo pra marcar bem a cintura. Eu acho que vai ficar legal. E também tem esse detalhe aqui na manga, o que eu estava procurando. Então eu vou separar esse. Vocês estão vendo, né? Eu quero uma coisa chamativa, mas eu quero discreto ao mesmo tempo. Esse também tem um cinto pra marcar bem a cintura. Eu acho que deixa a gente mais magra. Na foto é uma boa dica também. E esse decote nas costas. É, duas opções aqui. Até que fui rápida hoje, hein? Este vestido coral, que é deslumbrante. Gostei muito dele. E esse aqui, que é o tom de amarelo perfeito. Esse tom é o que eu gosto mesmo. Qual será? Hora de provar os vestidos. Um momento só meu. Mas que daqui a pouco eu divido com vocês. Gente, vestido escolhido. Mas eu mostro já já pra vocês. Agora é hora de proença. Vamos pro salão pra ver o que é que ele escolheu pra fazer nos cabelinhos. Gente, agora eu te contar uma coisinha pra vocês em off. Vocês estão vendo, né? Que tudo é essa preparação rápida. O evento acontece hoje. As escolhas estão acontecendo hoje também. Então como que eu me organizo mais ou menos? Sapato. De última hora. Eu sempre penso numa coisa confortável. Look. Eu faço, gente, sempre de acordo com o tom da minha pele. Outra dica super importante. Você vê aonde é que você vai. Mas como é esse evento? Esse evento é uma coisa mais chique. Precisa estar mais requintada. Não pode ser uma coisa mais ousada. Eu posso estar mais diferente. Mais moderna. Tudo isso vocês têm que pensar. E é pensando assim que a gente escolhe e encontra o look perfeito. Oi, meu bem. Oi, Marisa. Tudo bem? Agora vocês me dão licencinha, vai. Quem me conhece sabe que eu não desgrudo o celular. Mas eu nunca consigo ter um momento só eu. E quando eu estou com o Pro, eu sou o do Pro. Momento nosso. Eu me curti momento agora. Uau. Eu amo. Cabelo pronto. Faltava esse momento super especial. E claro que o Pro arrasou. Eu já amo cabelo preso porque valoriza super a maquiagem, né? Valoriza bem o formato do rosto. Não ficou demais? Me conta aqui o que vocês acharam nos comentários que eu quero saber. Pô, agora é a hora do look. Vem comigo. Eu amei. E agora, simbora pra festa. Vem conferir os últimos minutos comigo. E o nosso dia vai acabando. A festa continua. Acho que vocês conseguiram ver um pouquinho aí pelo vídeo como é que está sendo. Bastante movimento. Ainda tem várias atrações aqui. Não deixem de acompanhar os próximos episódios toda segunda-feira aqui no canal do FHIP TV. Um beijo e até o próximo. Tchau.